Meu humano me disse que eu precisava renovar uma tal de vacina anual, então aparentemente estamos indo para um parque chamado V10. Supimpa, tô preparado pra me divertir. Carlos, você passou a entrada do parque, não é possível que você dirija tão mal. Carlos, Carlos, porcaria, que tipo de parque é esse com objetos cortantes, hein? Onde foi parar a diversão que você prometeu? Eu te acordo todo dia com uivos, te trato como bom humano, e é isso que eu recebo. Ah, que ótimo, senhor veterinário, tô super empolgado. Uma coisa que eu aprendi é que humanos são traiçoeiros. Anda, Carlos, vamos embora. Peraí, você vai pagar por eles terem me ferido? Como assim você não aceita petisco como pagamento, moça? Isso é uma piada? E aí, garoto, como é que foi lá no parque? Faça as malas, Branty, vamos procurar outra família.